DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho E aí, concorrente, aí, esse é o DJ Belzinho, aquele pique, caralho Vai, movimenta, buceta, novinha, sei que tu adora Os sete belos que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no palco, maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palco, maloca O DJ que tá tocando pra todas as mulheres gostosas A morena que é gostosa, as loirinhas que é gostosa Ela rebola, 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 e joga bunda no palco, maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palco, maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palco, maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palco, maloca Filipe essa canção pra você, minha vinha, então se diga nessa neve que eu fiz pra não se acabar Ei, piranha, como você tá? Vim aqui te perguntar Seu objeto vai querer lá pé, então vai querer sentar Tira essa canção pra você me ouvir Então se liga nessa lida e confia pra você acabar Ei, piranha, como você tá? Vim aqui te perguntar Seu objeto vai querer lá pé, então vai querer sentar Pra tacar na madalão, disposta a embrazar DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, cara Ei, esse é o DJ Belzinho Aquele pique, cara Aquele pique, cara Vai, movimenta, buceta Novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau os maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau os maloca O DJ que tá tocando Pra todas as mulheres gostosas A morena que é gostosa A zoeirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau os maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau os maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau os maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos malocos Fira essa canção pra você me ouvir Então se liga nessa lida e confie pra você acabar Ei pirão, como você tá? Vim aqui te perguntar Seu exército vai querer lá pé Oh, então vai querer sentar Fira essa canção pra você me ouvir Então se liga nessa lida e confie pra você acabar Ei pirão, como você tá? Vim aqui te perguntar Seu exército vai querer lá pé Oh, então vai querer sentar Pra tacar no Madalão Mas não foi, pra mim você é o mais pica danado